E neste segundo bloco você vai conferir uma matéria super bacana que a nossa repórter Anne do Carmo gravou no Museu do Negro. E para a estreia do nosso Destaque Cultural, viemos conhecer e apresentar para você e de casa o Museu Capixaba do Negro, onde você encontra oficinas de canto de matriz africana, capoeira, teatro, exposições de arte e fotografia, tudo voltada para a cultura afro. Vamos conhecer? Música Nós estamos aqui na área da aula de percussão e vamos conhecer um pouco mais sobre ela e todas as modalidades com o professor Everton e também sobre a sua atuação aqui no Museu Capixaba do Negro. Tudo bom, professor? Tudo bom, então o objetivo aqui é criar um centro de percussão aqui, onde eu vou trabalhar bastante a cultura afro, que a percussão foi criada toda em cima da cultura afro. Então, nesse caso, a gente está se sentindo em casa, então eu vou trabalhar mais a parte regional, e isso vai ser importante para o trabalho em grupo, para a socialização, para trabalhar com a concentração, que isso vai ajudar em outras áreas. Para conhecer um pouco mais sobre a história do Museu Capixaba do Negro, estou aqui com a coordenadora do museu, que é a Sueli Bispo. Sueli, tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente sobre a história, o que aconteceu, desde quando o museu está em atividade. O museu surge, na verdade, no início dos anos 90, como uma reivindicação de setores do movimento negro, da comunidade negra organizada, que sonhavam mesmo com um espaço como esse, que fosse realmente um centro, uma referência da cultura negra para a valorização, a divulgação, a visibilidade da nossa cultura. Então, em 1993, esse museu foi criado. E muitos anos passaram, e essa luta, essa resistência, as atividades culturais acontecendo aqui, dança, teatro, poesia, música, até cursinhos pré-vestibular esteve aqui. E no dia 17, vamos receber aqui no Museu Capixaba do Negro um espetáculo de São Paulo, e no dia 18, um espetáculo argentino, que está dentro da programação do Festival Nacional de Teatro, vai acontecer aqui no Mucane. Nesse mês de outubro aqui, o mês das crianças, também uma programação especial, oficina de fantoches para crianças de 8 a 12 anos, com Milton Neves, o importante nome do nosso teatro Capixaba. E também tem uma programação especial no mês de novembro, que é a Consciência Negra, não é isso? Estamos preparando também para o mês de novembro, já uma programação especial mesmo, porque é o nosso mês, né? É isso aí, gente. Estão todos convidados a conhecer o Mucane, o Museu Capixaba do Negro, aqui no Centro de Vitória, na Avenida República, não é isso, Eli? Exatamente. Sejam bem-vindos. A casa, as portas estão abertas. A casa, as portas estão abertas.